Muitas pessoas por aí possuem uma visão negativa da terapia eletroconvulsiva, abreviando TEC. O objetivo desse vídeo é acabar com esse olhar duvidoso do tratamento, que está ligado a uma visão passada que nada tem a ver com o tratamento atual. Em 1938, foi o início do tratamento de choque, criado por Hugo Sellit e L. Bini, e de fato ajudava as pessoas com doenças mentais graves. Mas os benefícios tinham um preço muito caro. Pacientes tinham convulsões tão violentas que podiam causar problemas como morder a língua e quebrar ossos, devido à grande quantidade de energia elétrica. Sem dúvida, a TEC foi mal usada. Quando isso veio a público, o tratamento caiu em desuso. Mas ainda assim, alguns médicos continuam utilizando, contribuindo para seu aprimoramento. Hoje, pode-se dizer que a TEC é bem mais humana. Com a administração da anestesia e relaxantes musculares durante a convulsão, o paciente tende apenas a gerar alguns espasmos nos pés. Centros psiquiátricos atualmente têm se posicionado a favor da TEC, e muitos países têm a introduzido como tratamento de eleição, tais como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. Mas como funciona? Todos os seres humanos possuem altos e baixos, gerando ondulações que temos ao longo da vida. Quando o indivíduo possui depressão, uma doença bem comum, a tristeza se torna mais intensa e prolongada. Se trata de um problema nos neurotransmissores, como serotomina e endorfina, que nos dão a sensação de conforto, prazer e bem-estar. A depressão diminui a quantidade de neurotransmissores liberados, gerando desânimo, falta de energia para coisas simples até então, sensação de culpa, pode levar a perda de peso, falta de sono, entre outros sintomas das doenças. A TEC funciona levando uma certa carga elétrica ao cérebro, o suficiente para fazer com que todos os neurônios trabalhem ao mesmo tempo, fazendo disparar os neurotransmissores e, de sessão em sessão, eles voltarem ao funcionamento normal. Um exemplo prático. Pensar no cérebro depressivo é como um celular com a tela travada. Quem já passou por isso sabe que o jeito mais fácil de tudo voltar ao normal é apertando o botão ligar-desligar. Esse botão reinicia o celular para corrigir a tela travada. A TEC reinicia o cérebro para os neurotransmissores voltarem ao seu funcionamento normal. John White, em 1982, no 12º capítulo do seu livro, As Máscaras da Melancolia, diz que sete estudos sobre a eficiência da TEC, sobre a medicação antidepressiva, sendo muitos escritos antes das práticas modernas da TEC, no último estudo foi resumido. 72 pacientes tratados com terapia eletroconvulsiva por causa de enfermidade mental severa foram consultados sobre a TEC. 83% consideraram melhoras no tratamento. 81% passariam por tudo novamente. 54%, por mais chocante que pareça, acharam o dentista mais assustador. A TEC é recomendada para pacientes que apresentam depressão severa, suicidas ou com possibilidade de ferir os outros ou a si mesmo, doença mental com aversão à medicação e controle rápido da catatonia e desordem mecânica severa e prolongada. A TEC é um tratamento seguro. A taxa de mortalidade é parecida com as associadas à anestesia geral, um a cada 100 mil casos. Contudo, ainda possui efeitos colaterais, como uma temporária perda de memória recente e também dores no corpo após a sessão. Novamente, no livro As Máscaras da Melancolia, John White utiliza um artigo de Fuhrman sobre a TEC e diz A TEC não é um tratamento para a infelicidade. Ela não pode restaurar casamentos nem devolver os entes queridos. Contudo, é um tratamento eficiente para a enfermidade depressiva severa ou para as depressões endógenas. Isso é, aquelas que caracterizam pela perturbação do sono, perda de apetite e peso, movimentos lentos, mórbida sensação de culpa e, às vezes, ilusões paranoicas. Na verdade, em tais condições, ela parece ser o tratamento mais eficiente e de ação mais rápida que dispomos.